Fala pessoal, tô de volta aqui, mais uma questãozinha, agora pegando aqui a prova de 2018, tá? Paz 1 de 2018. O texto aqui em questão é da Apologia de Sócrates, a prova ela trouxe um trecho da fala do Sócrates aqui, do diálogo que tem, né? E aí o item 33, na verdade nós vamos fazer o 33, 34, 35 e 37, né? Então nós vamos fazer aqui na sequência. Esse é o 33, tá bom? Então o 33, ele fala bem assim, Sócrates defendeu a si mesmo em um tribunal e Platão, seu maior discípulo, redigiu na forma de diálogo uma apresentação dessa defesa, dando origem ao texto Apologia de Sócrates. Então aqui era um item, pessoal, pra testar você, candidato, pra saber se você estudou minimamente do que se trata o texto Apologia de Sócrates, tá? Então ele quis falar, então ele quis trazer, primeira informação, Sócrates defendeu a si mesmo em um tribunal. Beleza, tá ok. Platão, seu mais famoso discípulo, redigiu na forma de diálogo a apresentação dessa defesa. Sim, que é o documento, tá? Apologia de Sócrates, ele vai tratar justamente dessa defesa de Sócrates. Essa defesa de Sócrates, o diálogo da defesa de Sócrates, foi materializado posteriormente por Platão na forma desse documento, tá? Desse livro aí, tá bom? Então a segunda informação que ele pediu, e aí ele coloca, dando origem ao texto Apologia de Sócrates. Então é isso mesmo. A primeira coisa, Apologia de Sócrates não foi Sócrates que escreveu, tá? A Apologia de Sócrates trata-se, então, de uma obra escrita por Platão, que era o seu maior discípulo e defensor, e retrata o seu julgamento, os diálogos do seu julgamento, no momento em que ele foi acusado de corromper a juventude ateniense, tá? Por estar pregando ali, algumas coisas diferentes, que o pessoal discordava ali, tá certo? E um outro detalhe pra destacar pra vocês é que essa obra é dividida em três partes. O livro é dividido em três partes, que é a defesa, a pena e a condenação do Sócrates, tá bom? Nós tivemos outras versões, existem outras versões não tão famosas quanto a do Platão, mas existem outras versões que trazem alguns detalhes diferentes. Então você vai encontrar, às vezes, por aí, alguma análise da Apologia de Sócrates na perspectiva de outro discípulo dele, que, às vezes, complementa alguma informação ou traz alguma informação um pouquinho diferente do que o Platão trouxe. Mas a sua prova vai cobrar só a versão do Platão, Apologia de Sócrates de Platão, tá bom? Então esse item aqui, pessoal, ele está correto, tá? Todas as informações estão super corretas, beleza? Eu quero lembrar que o nosso curso de análise de obras do Pais 1 está disponível, o link vai estar aqui embaixo, quem quiser adquirir, fica à vontade, beleza? Então até mais, pessoal!